Pessoal, aqui é uma das minas, aqui de Ouro Preto. Olha que tem a cascata, você sobe lá em cima para ver outras minas. A gente vai fazer uma visitação de uma das minas. Essa é a mulher, ela é no retirador. Oi? Está certo, muito obrigado. Está certo. Está certo. A senhora falou que pode filmar aqui, fica à vontade para filmar tudo aqui. Uma das minas. Aqui em Ouro Preto. Pessoal, é só o cavocô aí e acha o ouro. E aqui, tem uma cachoeira, pessoal. Minas, no meio da rocha, tem o Parácio Velho. Olha que visão. Filmar de cima. Vamos tirar a filmagem. Pessoal, tem uma visão. O moço ficou lá embaixo. E aqui, o pessoal vai entrando nas cavernas ali, onde era o extraio do ouro. Olha para vocês verem. Lá dentro. Olha o extraio do ouro. Anamina. Anamina de ouro. Vai sair do ouro. Vai sair do ouro. Passando aqueles buracos aí. Extração. Uma mina de ouro. Aqui. 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 Uma caverna. Aqui que saiam os buracos. Eu só cavava num buraco desse e saia nas grotas maiores. É interessante. Minas de ouro. Aqui é a cascata. Desce da queda a água aqui. Passa por baixo da rocha. Passa aqui por baixo. E olha só. Que visou aqui no ouro preto? Uma das minas. Aí, pessoal. Aquelas minas lá são as minas externas, o senhor disse, né? E essa é interna. Essa é interna. A outra é externa. É interna. Isso é um túnel. Aqui, ó. Aqui é um túnel. Isso aqui foi tudo cavado? Tudo cavado a picareta. Foi tudo cavado. Tudo cavado a picareta? Olha só, pessoal. Cavaram tudo para tirar o ouro daqui, ó. Isso é uma mina. De ouro preto. E o ouro está no meio dessas rochas aqui. O ouro sai num filão no meio da rocha, é isso? No meio da rocha. No meio do cristal. Uma mina de ouro. Aí a escadaria vai subindo. O pessoal vai furando e vai para dentro. É desse jeito uma mina de ouro. Aqui. Aqui. Essa mina, o nome dela mesmo? Mina do Palácio Verde. Mina do Palácio Verde. E foi tirado muito ouro aqui? Foi. Ah, 1700, 1800 é muito ouro. 1700, 1800. E prata também? Mais ouro, né? Ouro preto? É, ouro preto. Palácio? Ouro preto. Ouro preto. Ouro preto. Ouro preto. Ouro preto. Isso é o ouro que se zé na época, né? Isso é. Pego Palácio. Mercado dos caras não valia o pessoal da época, tá vendo? Sim. Um negro preto valia o fio de ouro. Um molecão valia uma feita de cama. Um moleque valia... Era o preço de um escravo. Isso. Um moleque de pássia não é grávida. Valia dois quilos e cem. Não é grávida. Olha o preço da barba de humana, né? Rapaz do céu. Isso aqui são as pedras de caixão. Foi trabalhando caixão mesmo, amigo. As ferramentas. Ah, é? Aqui é o ouro preto. Isso depois que eles... Esse aqui é ouro preto? Pedra ouro preto. Pedra ouro preto. É no meio dela que sai o ouro? Não. O ouro sai no quartizito. Ah, o ouro anda no quartizito. E essas outras pedras são preciosas também ou não? Não, não. Não, então... Aqui é o... Aqui é o... É, fala ouro preto é o nome da pedra. Isso. Então a cidade se originou dessa pedra. Isso. E o ouro sai dessa aqui. Essa grossinha aqui, essa branca aqui. O ouro sai aqui no meio. Quarto. Tem ouro aí no meio ou não? Tem não. Aqui não. Esse não mais é pra... Tá certo. Obrigado. É, show de bola. Fábio parceiro da voçabo. E Fábio fez o sujão da voceira. Certo. Tá? Eu tô comando as outras pedras. Tá certo.